Então, vamos, vamos dar início. Eu achei importante, essa primeira apresentação, vem falando do que tem sido a avaliação hoje, né? Eu acho que foi uma busca, eu acho que hoje eles estão chegando um pouco mais perto dessa avaliação mais qualitativa, né? Tem que ter se tornado cada vez mais detalhada e qualitativa. Então, assim, tem uma citação aqui da professora Virginia, que é alguém muito especial para mim, para o Andrésito também, eu sei. Vivi, se eu só te pedir desculpa, vou pedir para quem tiver com o microfone aberto para fechar, que tem um certo ruído, que eu não sei se é da onde a Vivi está ou se é do microfone de alguém, só para não ficar um certo chiado. Diga, Vivi, continue, desculpa. Tem algumas pessoas aqui que a Alain está recebendo também, deixando de prestação de contas, estão lá fora, mas aí eu acho que, como está silêncio no corredor, o barulho vem um pouquinho. Alain, eu disse só para falar um pouquinho mais tarde. Então, assim, a professora Virginia foi coordenadora do programa de saúde pública há anos atrás, depois que foi para a prorretoria, né? E é alguém que eu tenho como, acho que, assim, exemplo de muitas coisas, né? Me ajudou muito, eu entrei na Fiocruz, eu não sabia, não conhecia o Coleta, ela sentou literalmente do meu lado para me ensinar e sempre foi uma pessoa que sempre buscou essa qualidade no ensino, na educação, nos processos de trabalho da Fiocruz. Então, por isso que eu achei importante colocar, destacar aqui essa citação dela, que a gente estava procurando alguma coisa, né? Para colocar aqui, acho que expressasse essa avaliação mais qualitativa, que nos faz também pensar numa forma de preenchimento mais qualitativo, mais cuidadoso, menos operacional, né? E conhecendo mais os processos, então, por isso dessa citação. Ainda deixei aqui, porque eu sei que as pessoas têm mais tempo, têm ciência dos documentos, mas eu acho importante sempre a gente frisar da importância de se conhecer e de se ler os ofícios, as portarias, o relatório de avaliação, o documento diário, a ficha de avaliação, porque são esses documentos que vão fazer com que a gente tenha mais qualidade na alimentação dessas informações, né? É conhecendo o que precisa, o que a avaliação é, que vai fazer com que o nosso trabalho seja melhor também. Então, por isso que eu achei importante enfatizar a importância desses documentos. Vamos lá. Eu vou ponto a ponto e a gente vai conversando, e quando tiver necessidade, a gente entra na plataforma Scupira. Se alguém tiver dúvida, quiser falar alguma coisa, pode interromper durante a apresentação, é só sinalizar ou pelo chat, ou com a mãozinha, o André está ali acompanhando. Daqui a pouco a Monique está entrando, a Monique está ainda numa reunião da secretaria, por isso que ela não entrou ainda, a reunião começou às oito, se estendeu um pouquinho. Tá? Então, eu vou caminhando. Quando a gente entra no Scupira, lá na barra de ferramentas, tem o coleta online, que ele reflete todas as informações que tem abaixo, nos ícones, né? E aí eu vou focar, a ideia do treinamento de hoje é a gente focar só nas coisas mais importantes, não mais importantes, mas o que traz mais dúvida, né? O que traz mais aflição, o que as pessoas costumam ligar para perguntar, enfim, coisas que a gente acha importante ressaltar. Mas vocês também, ao longo do treinamento, podem estar levantando outras questões. Coleta de dados, né? Na parte do coleta de dados, tem a verificação de erros, e como a gente vai precisar entrar efetivamente no Scupira, eu vou deixar mais para o final, para a gente voltar e a gente ir vendo alguns erros que são mais comuns e que alguns são problemas que o Scupira tem apresentado. Então, coloquei aqui, mas a gente vai deixar um pouco mais para o final. E o acompanhamento, porque é lá, quando você clica, coleta online, coleta de dados, que a gente envia as informações para a pró-reitoria, para a coordenação geral, né? E que o André faz a homologação, e dali a gente tem como acompanhar como está essa homologação. O André, geralmente, assim, e a CAPES, esse ano, no Recoleta, não foi liberado um cronograma interno, mas o André colocou uma data, por que é importante seguir essa data? Porque ele tem que homologar todos os programas da Fiocruz. Então, assim, são 46 no total, André, contando o mestrado profissional, ou o meu número está errado, defasado? Em torno disso, uns 40 e poucos. Na verdade, o que eu faço homologação, são efetivamente 39. Porque tem a própria saúde, né? Que é própria, enfim. Isso. Então, assim, é importante respeitar esse prazo, até por conta de problemas futuros que podem acontecer na própria plataforma, né? Porque o André homologa, e aí, quando ele homologa, as informações são efetivamente enviadas para a CAPES. Não precisa você ligar para o André, perguntar. É só você entrar no Sucupir e olhar lá, se já foi homologado, se está em espera. Essa ferramenta é para isso, para acompanhar. Você tem como acompanhar até se já foi homologado pela CAPES. Tem lá, mostra para você, né? Então, assim, não precisa desse... Porque eu sei quanto ele fica, às vezes, está enrolado fazendo... Porque ele também não faz só isso, né? Fazendo as homologações, respondendo as atividades da coordenação geral. E as pessoas ligam para saber se já foi homologado, se já foi ok. É só olhar no sistema e fazer esse acompanhamento. E respeitar esses prazos. O André teve uma experiência agora no Recoleta. Queria até que ele falasse um pouco dos problemas que a gente teve, né? Sobre essa questão de não respeitar esse prazo, enfim. Pode falar, André. O que aconteceu? Às vezes, a CAPES define, como ela definiu para o envio do coleta de 2021, ela, 2020, a ser enviada em 2021, ela definiu um prazo para envio pelas coordenações dos programas até o dia 23 de março. E nós temos até o dia 30 para fazer a homologação. Porque a Coordenação Geral de Educação funciona na CAPES como as pró-reitorias das universidades. E o que aconteceu? No envio do Recoleta 17, 18 e 19, a CAPES definiu o único prazo, que foi o dia 30 de novembro. E nós, internamente, criamos um cronograma da Fiocruz pedindo que fosse enviado até a quinta-feira, dia 26. Então, assim, algumas coordenações fizeram contato, ah, não dá para prorrogar, algumas identificaram problemas, problemas de preenchimento, problemas no próprio sistema, que, inclusive, a CAPES foi conectada pela, contactada pela Vivi para tentar resolver. Então, assim, aí a gente conversou, foi monitorando quem já enviou, quem não enviou. E, de última hora, o que aconteceu? Nós identificamos, na verdade, identificamos posteriormente, que teve programa que sequer fez contato com a gente para dizer, ah, estou com problema, estou sobrecarregado, vou atrasar. E aconteceu que enviaram no último dia, no dia 30, depois de seis e meia da tarde. Ou seja, esses programas não tiveram o reenvio homologados. E aí, por sorte, como a CAPES depois identificou, que eu acho que essa situação aconteceu não só na Fiocruz, mas em outras instituições, e abriu por mais de dois dias a possibilidade de homologação pelas pró-reitorias. E aí, com isso, esses reenvios foram feitos. Então, assim, foi uma situação bastante desagradável, porque, como até foi perguntado ontem pela Selma, qual a repercussão, qual a consequência disso? O reenvio não é considerado, porque, se não é homologado pela pró-reitoria, ele não chega a CAPES. Então, o que ficaria valendo para a CAPES era o primeiro envio que tinha sido feito ainda em abril ou nos anos, quando foram enviados os últimos relatórios. Então, assim, a gente pede que, quando a gente cria esse cronograma interno, não é querendo prejudicar ninguém. Pelo contrário, é querendo que a gente tenha condições de fazer homologação de todos os envios. Como eu falei, inclusive, no grupo da Secretaria das Secas que foi criado pela Monique e pela Viviane, que, quem tiver interesse, acho importantíssimo participar do grupo, como eram três anos, 2017, 2018 e 2019, eram homologações de três anos de 39 programas. Então, assim, você multiplica esses 39 por 3 e a gente vai ter a noção do que é o envio de cada um desses no último dia, nos últimos dias de envio, em que o sistema fica mais lento, conforme relatado até por muitas das pessoas aqui. Ah, enviei, mas demorou a confirmar que foi enviado, achei até que não ia, não abria para o outro ano, porque não fechava, porque o sistema fica mais lento. Então, quando a gente define um cronograma interno, é pensando em, justamente, não prejudicarem ninguém. Não é assim? Ah, colocou antes, a gente perdeu dois, três dias no envio, mas esses dois, três dias são super importantes para que a gente consiga fazer o envio, porque não adianta achar que estamos num mundo perfeito, surgem outras coisas, surgem outras demandas também urgentes que a gente tem que atender, e aí tudo feito no último dia não dá tempo. Então, como foi solicitado a prorroga, tem um programa pedindo prorrogação, mas a gente não pode prorrogar para um só. Se a gente tiver que prorrogar, vamos ter que prorrogar para todos para não sermos injustos. E aí todo mundo mandando no último dia não dá tempo. Então, um ou outro caso que tenha sido identificado com um problema e que a gente consiga acompanhar, é uma coisa. Agora, os dois programas que fizeram envio no último dia sequer fizeram contato conosco, e aí a gente nem identificou que seriam feitos envios de última hora. Então, teve dois programas, que não cabe aqui relatar quais foram, que fizeram envio já no dia 30, depois de 6h30, e aí só conseguiram ser enviados por conta disso. Então, assim, com relação ao dia 21, como a CAP já definiu esses dois calendários distintos, até 23 para envio pelas coordenações e o dia 30 para a gente homologar, eu acho que não vai ter esse tipo de problema. Mas, quando a gente criasse um cronograma interno, por favor, que tentasse respeitar, ou no mínimo que fizesse contato com a gente. Olha, terei problemas, dá para acompanhar, para ver o que a gente pode fazer, e a gente não se opõe a acompanhar, mas a gente precisa, pelo menos, saber que tem um problema, que existe um problema. Era só isso. Obrigado, Vivi. Vocês estão me ouvindo bem? De máscara? O tal são abafados. É porque a LINE hoje é dia de pagamento, as pessoas estão entrando, a gente botou uma bancada justamente para as pessoas não entrarem, mas elas, às vezes, entram. E aí, eu achei melhor botar a mágica, mas eu acho que não está ruim, não, né? Dá para ouvir bem. Então, tá. Então, vamos seguir. Então, é isso que a André colocou, alguns programas tiveram problema, mas os que tiveram problema, efetivamente, com uma verificação de erros, esses fizeram contatos, né? Teve esses outros programas aí que, por sorte, conseguiram que as informações fossem homologadas. Ontem, a Selma, lá da Índia, até perguntou qual o prejuízo, né? Qual a penalidade? A penalidade é as informações vão irem para a CAPES. E o que a CAPES vai ter de informação foi o que foi enviado anteriormente. Então, é sério isso, gente. É importante estar sinalizando, né? Se você está com problema, entre em contato, porque esses programas, por exemplo, tiveram problemas, os que fizeram contato enviaram depois, né? Depois do cronograma interno. Na verificação de erros. Era um problema que não tinha como eles enviarem por conta da verificação de erros que a CAPES teve que resolver. Então, é isso sobre essa questão. E também o campo solicitação. De ir para o André também falar um pouco sobre isso, né? Que acabou que eu ia ter falado para você falar logo. Sobre o quê? Perdão. No campo solicitações, né? Na parte quando a gente solicita qualquer mudança do Sucupira, seja mudança diária, ou, por exemplo, quando o programa tem interesse num DINTER, que agora não é mais DINTER o nome, é projeto de cooperação entre instituições, né? Tem tipos de solicitações que a CGE precisa homologar. E é interessante também que seja sinalizado. Quando eu tiver algum tipo de solicitação desse sentido de mudança diária, essa questão do projeto de cooperação, isso nunca é DINTER, porque foi DINTER durante muito tempo. É importante sinalizar por e-mail, né? Até porque esse é um campo que acaba que o André não tem o tempo todo, se você sinaliza, ajuda nesse processo para que ele possa fazer homologação via pró-reitoria. Porque, além da homologação do envio, tem outras solicitações também que ele precisa homologar. Não solicitação de veículo, de SSN, isso não. Porque isso, a CACS que homologa. Mas essas mudanças que eu citei são importantes. É isso, André? Tem algum... Eu acho, assim, porque eu utilizo a senha da professora Cristina para acesso, né? Então, é uma senha que dá alguns acessos que, de repente, a coordenação do programa não dá. Então, eu não sei exatamente o que vocês visualizam, mas, assim, dependendo da solicitação que seja feita, para mudança diária, eu tenho certeza que sim. Mudança de nome do programa, mudança de data de início das atividades. Algumas solicitações, quando vocês fazem, fica aguardando homologação. E essa homologação é feita por nós. Então, assim, sempre que vocês fizerem alguma solicitação e que ficar na dúvida se foi para a CACS ou se depende de homologação, nos passam o e-mail para nos avisar, porque, como a Vivi colocou, a gente não fica acessando a Sucupira diariamente. Então, às vezes, vai ficar lá pendente de uma homologação e a gente, por não saber, vai acabar não fazendo. Então, sempre que vocês fizerem e ficarem na dúvida, pode passar um e-mail para a gente. entrei na Sucupira, fiz uma solicitação, não sei se está pendente de homologação ou não, a gente vai lá fazer uma verificação, só para não prejudicar ninguém e achar que já foi para a CACS e, de repente, não foi ainda. Apoio ao preenchimento, o outro ponto lá da barra de ferramentas. Eu falei ontem e vou falar hoje também, porque eu acho importante. É interessante, mesmo aquelas pessoas que já têm experiência, porque eu falei, a gente pediu, né, o treinamento ontem, hoje para os iniciantes, hoje para as pessoas mais maduras, mas também pedimos para os iniciantes participarem de hoje, porque entendemos que essa discussão também é importante para ajudar nessa melhoria da qualidade da informação, né, para as pessoas entenderem melhor como é que o sistema funciona, como é que a avaliação funciona. Então, só para pedir um pouco a minha fala inicial. O tutorial é superimportante de olhar, porque ele está em constante mudança e a CACS não finaliza como ele muda. Então, assim, tem informações extremamente relevantes aqui que estão sempre sendo atualizadas, né, por exemplo, uma questão que a gente levantou ontem, que eu não vou entrar em detalhes, porque a gente vai falar dela de forma mais atualizada, que eu até projetei, é a questão do egresso, que está com um problema lá no cadastro de egresso, que está sem trava. Isso já está no tutorial. Ontem, quando eu fui falar com a Tênia, eu já atualizei no tutorial. Então, eles estão atualizando, assim, o tempo todo, só que não sinalizam para a gente, né, que essas atualizações estão acontecendo. E o outro também são os boletins, porque os boletins, como eu falei, se você não abrir, não clicar em todos os boletins, ele vai sempre aparecer ali em vermelho, né, como se tivesse novo. Só que só some o vermelho se você clicar em todos. Eu não cliquei em todos, porque, como eu falei, de 2017 para baixo, já tinha 100 de boletins. Olhei de 2017 para cá, porque eu compreendo esse quadriente, né? Então, o meu ainda está em vermelho. Então, vira e mexe. Quando eu entro em fevereiro, eu entro lá para saber se tem algum boletim novo. E a gente tem dois boletins recentes, que são os mais recentes, né? Então, é importante, sempre que você entrar, é rapidinho, entra ali e vê se tem algum boletim novo, porque sempre vão ter informações interessantes ali, é importante para nos dar suporte para esse preenchimento, né? E um outro item na barra de ferramenta são as submissões também. Quando você vai submeter, quando você solicita um projeto de inter para aprovação, ali em submissões, você vai acompanhar se essa solicitação foi homologada pela Pró-reitoria, se a CAP já aprovou o seu pedido, então, ali em submissões, faz esse tipo de acompanhamento. Corrigindo, projeto de cooperação entre instituições. Quando eu falar de inter, vocês já sabem, né? Que é projeto de cooperação entre instituições. E o de resultados, né? Os resultados, você vai ter também essa resposta dessa liberação, dessa submissão desse projeto entre cooperações e instituições. E a avaliação do programa, que é a ficha de avaliação que você tem acesso ali, dentro da plataforma já, que é um documento de extrema importância, porque é ali que você vai saber o que o programa precisa melhorar e, com isso, saber o que você, enquanto pessoa que é responsável para esse empreendimento, pode olhar melhor, dar um suporte melhor para a coordenação, mas é realmente importante olhar e ler essa ficha de avaliação. Observação aqui sobre o ano sabático, porque alguns já estão sabendo disso, alguns me perguntaram, e a gente levou essa pergunta para a plenária de doutores, de docentes do programa, que o nosso coordenador de área estava presente, o coordenador e a adjunta, que é a área do programa de saúde pública e a saúde coletiva. Eles têm falado muito, a minha coordenadora tem falado muito com a gente, que o ano de 2021, o primeiro ano do quadrinho, vai ser um ano sabático. Eles estão discutindo que vai ser um ano que não vai contar para avaliação. E aí, a minha coordenadora achou que, por isso, não ia precisar alimentar o Sucupira. Eu achei, assim, fiquei na dúvida e levei essa pergunta para o Bernardo, né? Porque o Sucupira é um sistema de acompanhamento acadêmico. Então, assim, eu entendo que talvez você não precise alimentar, talvez a produção, mas atualização de docente, atualização de informação do docente, trabalhos de conclusão dos alunos, né? Projeto, que vai ser uma coisa que depois vai ser acompanhada para os próximos anos, eu entendo que tem que alimentar. Então, eu perguntei para eles o que operacionalmente significa o ano sabático, o que significa para a gente que alimenta as informações desse ano sabático. ele não soube responder. Ele falou que eles ainda estão em discussão que não se sabe efetivamente o que será esse ano sabático. De fato, é tudo em virtude da pandemia, né? Então, por isso que eles estão... Porque a proposta inicial era que o ano de 2020 fosse esse ano sabático para que fizesse um fechamento da quadrilha não mais redondo, com mais tranquilidade, por conta da pandemia, mas parece que não. Vai ser 2021 que não tem nada definido ainda. Então, discussão. Está dentro? Está dentro? Pode. Está dentro do normal. Tem alguém com dúvida? Acho que tem o microfone aberto. Eu vou fechar. Eu vou fechar. Oi? Pode perguntar, Sam. Fale. Está tão baixinho o teu som. Oi? Está fechado o som dele. Está fechado o seu áudio, Hilário. Estaciona aí para falar, meu querido. Abriu. Olha só, não quero causar acidente com ninguém, não, garoto. Gente, mas não pode falar e dirigir, não. Tira aí o som dele. Eu estou indo para o seu cruz. Aí, eu peço desculpas se eu não vou conseguir me fazer ouvir com tanta facilidade. Deixa eu te falar uma coisa. Você falava sobre o relatório diário. Existem algumas unidades, como é o caso da minha, que a gente tem mais de um programa. As equipes trabalham, de uma certa forma, integradas. E os relatórios são de áreas completamente diferentes. Então, assim, a dificuldade e a necessidade que a gente tem de uma presença maior dos coordenadores nas decisões daquilo que vai ser alimentado. Porque a gente não tem autoridade para definir o que vai e o que não vai ser alimentado. eu conversava com, acho que foi com você esses dias, sobre questões relativas à produção de centes, por exemplo. Eu estou com um aluno que me questionou o fato de não ter inserido os vídeos todos que ele faz na plataforma dele do YouTube. Eu não sei se esses vídeos todos são pertinentes na área. Eu não tenho relação direta com a coordenação da área do programa dele para saber o que vale e o que não vale. Ainda que eu leia o relatório, mas essa decisão não é da secretaria. Essa decisão é uma decisão estratégica e acadêmica. Então, essa decisão é do coordenador. Então, isso tem que ficar muito claro para que a gente não tenha ruído e depois algum tipo de questionamento no processo de preenchimento. Falo isso com muita tranquilidade porque eu li, junto com o Anderson na minha unidade, eu li diversos relatórios da Sucupira recentemente. Obviamente, eu não li por completo, eu li a parte mais de proposta, mas existem programas que têm um preenchimento muito organizado, muito subdividido e tem programas que têm um preenchimento um pouco mais conciso. mas eu queria trazer presente nessa discussão sobre a leitura do relatório e entendimento de que a gente tem uma leitura, mas essa leitura ela não pode definir o nosso trabalho. Essa leitura ela pode subsidiar uma conversa com o coordenador para que ele nos diga efetivamente o que a gente tem que priorizar no preenchimento. Isso traz presente, já vou fechar, isso traz presente a responsabilidade que teria o coordenador de baixar as produções docentes, que nos exigem baixar as produções docentes, mas o certo seria cada coordenação baixar, porque também é uma decisão estratégica e isso conta no processo de avaliação e tira de nós uma responsabilidade que não é nossa. Desculpa te interromper, mas era um ponto que eu achava que a gente tinha que mais uma vez enfatizar essa questão do entendimento de relatório diário, interrompeu super bem, super importante as suas colocações, que é isso. Ontem até um dos colegas perguntou se a gente não teria senha, se a secretaria não teria uma senha e eu falei que não, que a senha é do coordenador, o CPF é do coordenador, porque a plataforma se cumprida de responsabilidade da coordenadora do programa. Nós estamos como suporte e como apoio. eu entendo que a leitura dos documentos é para que a gente facilite o nosso entendimento, para que a gente possa dar um melhor suporte. A responsabilidade é sempre do coordenador do programa, é ele que assina, é o CPF dele que está lá, então ele que precisa dizer para nós o que devemos fazer e como devemos fazer, ele que precisa esclarecer essas questões, até porque é ele que tem um contato direto com os coordenadores de área, eu tive esse contato com o Bernardo porque ele estava na plenária do programa, mas assim, quem tem contato com o coordenador de área, ele tem uma lista de e-mails do fórum, falando da minha área, tem uma lista, tem um fórum de coordenadores, eles se falam diretamente, então é de responsabilidade do coordenador do programa, o Sandro foi super feliz na fala dele e é isso, a gente está para dar suporte, sempre melhorar, buscando melhorar avaliação, buscando melhorar o preenchimento, mas sempre com uma orientação. Vou anotar a sua dúvida aqui, vou anotar o seu telefone e vou te retornar. Você quer saber se o graduado... Não, eu já desliguei, foi um fone que eu li. Tá. E é isso, assim, Monique está aí, conseguiu sair lá da reunião, está bonita. Oi, gente, bom dia, desculpe o acaso, eu já estava em reunião às 8 da manhã. Mas você chegou num momento ótimo que essa fala do Sandro realmente foi muito boa mesmo. Foi, o Sandro, de vez em quando, ele fala as coisas que são pertinentes. Mas... Mas... Bom dia, Sandro. Gente, quem é que tem o sobrenome de Hilário? Eu não vou... Porque ele não tem moral, gente. Mas isso que ele destacou é isso, para esse momento e é isso para toda a plataforma, assim, a gente assume muita responsabilidade, desse preenchimento da plataforma. Mas é isso, quem tem que fazer, quem tem que passar o pente fino no final de passar e olhar se as linhas de pesquisa estão ok, se os erros foram realmente verificados, se já está tudo bem encolado, se a gente... Tem que fazer uma conferência, o coordenador, ele tem que ter acesso à plataforma e conferir se foi tudo feito. Entendeu? A gente ali preenche, mas é uma corresponsabilidade, mas a responsabilidade direta, se não tiver um preenchimento, se um trabalho de conclusão não foi inserido, tudo é uma responsabilidade direta do coordenador. Acho que não deve haver essa isenção. Só falando sobre isso, eu concordo com tudo que está sendo dito e acho que é isso mesmo, mas, assim, tendo um olhar do que a gente observa pela coordenação geral, embora, assim, alguns casos específicos que tenham sido relatados, a gente observa que não existe, assim, por parte das coordenações, essa isenção de responsabilidade. Assim, eu não sei se o Sandro falou de uma situação específica, ele quis dar um panorama geral, mas, assim, as coordenações dos programas, a gente percebe, inclusive, pela participação de coordenadores aqui no treinamento, assim, os coordenadores na Fiocruz têm essa consciência de que as secretarias são um órgão de assessoramento, de apoio, como disse a Vivi, mas que a responsabilidade por tudo que está ali é da coordenação do programa. Por isso, as senhas não são dadas para todas as pessoas, são dadas para as pessoas específicas e de confiança dos coordenadores. Assim como a professora Cristina tem confiança de que, com a senha dela eu não vou fazer nada que prejudique a ela, porque com a senha dela eu tenho acesso à questão das bolsas, eu tenho acesso à questão da sucupira e, então, assim, da mesma forma as coordenações dos programas confiam nas pessoas ou quando não assumem para si o preenchimento e tem partes, assim, a gente sabe que tem partes do relatório, do coleta, que são uma parte mais quantitativa que não cabe, de repente, ao coordenador no dia a dia ficar preenchendo, assim, a lista das disciplinas, a lista dos projetos, mas identificar, como perguntou a professora Vanise ontem e deve voltar hoje em pauta a esse assunto, a questão dos cinco produções mais relevantes, o que é mais relevante, o que é qualitativo, o que é a proposta do programa é a responsabilidade da coordenação e, embora, sim, tenha sempre esse assessoramento do pessoal das secretarias, mas um preenchimento de uma coisa que é mais básica e que é mais quantitativa, eu acho que realmente ficaria a cargo das secretarias, mas eu não vejo e eu acho que a professora Cristina e a coordenação geral também não identificam nenhuma coordenação que não assuma essa responsabilidade. E, se tiver alguma, por favor, levem para a gente até para a gente conversar e tentar equacionar essas situações. Ok, vamos seguindo, então. Na parte de programas, nos dados do programa, que alguns, às vezes, me perguntam, já me perguntaram, até quem já preenche há um tempo, sobre, porque, às vezes, é solicitada algumas declarações que tenham, que precisem ter a nota do programa, a portaria de reconhecimento do programa, por conta da necessidade daquele aluno, né, ou do professor. Então, nos dados do programa, você encontra essa informação. Lá em dados do programa, você vai clicar no curso, mestrado ou doutorado, e quando você abrir, ali tem as portarias de recomendação do curso, com as notas, com as informações certinhas. Como a gente estava falando ontem, né, André, isso às vezes demora, porque agora vai ter avaliação quadrenal em 2021, né, e o ideal é que em 2021 ainda pode sair se aportaria, mas às vezes demora dois, três anos para a portaria atual que está em vigor estar lá disponível. Então, mas é lá que você encontra essa informação. é a proposta do programa. Também vou deixar para o final, porque a gente vai precisar abrir o Sucupira, vou até anotar para eu não esquecer, erros e proposta do programa. Porque aí eu vou abrir o Sucupira para a gente olhar os campos novos, né, algumas informações que eu entendo, isso eu posso citar. Ontem uma coordenadora me perguntou sobre, acho que não, foi o André que perguntou sobre a questão do sanduíche, como é que informa, onde que informa, onde que aparece se o aluno está em sanduíche. Quando é CAPS e CNPq, quando ele está em sanduíche vinculado recebendo bolsa CAPS e CNPq, no cadastro de CENT, na LUPA, já vai aparecer essa informação. A gente não cadastra, isso já vem porque os sistemas são interligados com a plataforma Sucupira. Mas, no programa de saúde pública, por exemplo, a gente sempre coloca na proposta essa informação. dos alunos que estão em sanduíche ou que estiveram em sanduíche no período naquele ano, professores que participaram, docentes permanentes que participaram do print, por algum, que foram para fora, enfim, essas informações que a gente entende por relevante, por importante, a gente sempre coloca lá na proposta. Mas depois a gente vai estar entrando na proposta, efetivamente, para poder estar vendo sobre a questão da autoavaliação, sobre os anexos, que são informações de mudanças recentes que foram nesse quadrinho do Sucupira. Ontem eu falei também um pouco sobre a questão do financiamento, de quando você solicita, quando você vai cadastrar um projeto e às vezes você não encontra a informação de financiamento lá e você tem que solicitar, lá naquela parte de solicitação e pedir para que esse financiamento seja cadastrado. basta você entrar lá e solicitar que eles pedem, tem uma série de informações que você tem que colocar, CNPJ, justificativa, e no final você precisa inserir de novo a senha e o CPF do coordenador. E lá também tem a opção de programa de comento, que é quando esse financiamento ele tem um programa específico, por exemplo, onde eu dei exemplo de Faperd, tem Bolsa Faperd, Bolsa Faperd de nota 10, tem a Capes, e a Capes às vezes tem vários editais, então é isso, essa é a diferença. Então você pode cadastrar o financiamento e o programa de comento também. Projeto de pes... Ai, desculpa, passei. Projeto de pesquisa de 2000... Na verdade, a gente sempre... Não, foi de 2017 para cá, a professora Cristiane, no período que ela estava na coordenação do programa, Cristiane Vieira, Machado, ela começou a listar de forma mais redonda essa informação de projeto, porque essa informação de projeto você já coloca na plataforma de cupira, no campo de projeto, mas nós começamos a colocar, a listar os projetos permanentes com que recebem financiamento com mais de 30 mil. Coloco o nome do... O título, o nome do docente, financiador e o valor para dar uma visibilidade nessa situação, né? Os projetos que a gente entende que são de extrema relevância para o programa. Então, além de colocar na plataforma no Ciccupira, nós também colocamos no... Lá em... Na proposta do programa, no campo outras informações, se eu não me engano. Projeto de cooperação entre instituições. Lembrando que os programas que têm projeto de cooperação entre instituições, que é o antigo Dinter e Minter, na parte de cadastro de docentes, de centros, de turmas, é importante fazer essa vinculação, tá, gente? Lá em docentes tem um campo que você coloca a data inicial e a data de fim da participação desse professor nesse Dinter, que às vezes ele só foi para dar uma disciplina, e você vai colocar lá o período da disciplina, que foi o período da participação dele, né? No cadastro de centros, você tem como vincular, informar que nossos alunos, esses alunos são Dinter, e nas turmas também, de cadastrar, por exemplo, você tem uma turma que é na sede e tem a turma de Inter, mas a disciplina é a mesma, você vai cadastrar em turmas duas vezes, vinculando que for Dinter ao Dinter lá no item turmas, tá? E é importante que esses alunos são alunos do programa, são alunos acadêmicos, então você tem que informar a produção deles, se eles estiverem envolvidos em algum projeto de pesquisa, que é mais difícil acontecer, né? Mas se estiver envolvido em algum projeto de pesquisa, informar, informar o trabalho de conclusão desses alunos, porque eles são alunos do programa. E essa atenção aqui embaixo é algo que eu e Monique, a gente estava até conversando hoje de manhã, porque a orientação da Quênia, e também eu entendo por conta do trabalho, às vezes, da secretaria para alimentar para alimentar Ciclopira, que tem mudanças que são interessantes acontecerem no início do quadriênio, como a mudança de área de concentração, linha de pesquisa, credenciamento de docentes, credenciamento de docentes por conta da estabilidade do corpo de docentes, né? É claro que durante os quatro anos a gente não tem entradas e saídas, mas a orientação da CAPES é que não tenha tanta estabilidade, então se for fazer o credenciamento em massa, é interessante que seja no final do quadriênio, dessas grandes mudanças, mas a Monique tem até um comentário para fazer, porque a professora Sueli, ela faz parte da comissão da área de saúde coletiva, e aí ela queria comentar um pouco do que aconteceu no programa e qual foi a posição da professora Sueli com relação a isso. Fala aí, Monique. É, na verdade, eu até passei já uma mensagem para ela hoje para contextualizar o que aconteceu no programa, e aí eu queria compartilhar essa experiência com vocês, a gente fez uma atualização das nossas linhas de pesquisa, e aí a gente estava num debate em que momento em que a gente ia inserir isso, por conta da estabilidade do programa, das informações que a gente insere, aí eu falei assim, bom, isso provavelmente a gente vai inserir em 2022 para o programa para 2021, que é um novo quadriênio, isso era o que eu estava imaginando, e aí quando isso me levou para a comissão de pós-graduação, a nossa coordenadora de julgamento trouxe o Elides Landis, ela é membro da CART, para avaliação, da CART, e aí ela falou assim, olha, o momento que todo o programa é avaliado é agora no último ano do quadriênio, então, você pode fazer mudança, você pode fazer isso sugerindo na proposta do programa, e aí no final você fazer essas alterações, e aí dizendo que foram avaliados, claro, tudo isso tem que ser contextualizado na proposta do programa, o porquê, e aí mostrar todos os benefícios da mudança, e por que essa mudança estava acontecendo agora, por que não se esperaria um próximo quadriênio, e aí, claro, você contextualiza tudo isso dentro da proposta do programa, mas aí a ideia é essa, que houvesse um impacto dentro da avaliação do quadriênio, então, por isso, seria no último ano do quadriênio, e não no início do próximo, né, então, você tem esse impacto um pouco nessa habilidade, mas ao mesmo tempo você consegue justificar isso muito bem através da proposta do programa, e isso tem muito mais ganhos, é muito mais positivo para o programa, enfim, foi um pouco nesse contexto que a gente discutiu na época, de qualquer forma, hoje eu passei uma mensagem para ela, se a gente tiver alguma nova informação além disso, eu compartilho com vocês ao longo da reunião. Monique, Mande, eu. Então, eu acho que essa análise que você faz tem uma lógica para a equipe avaliadora de que existe um planejamento por parte do programa, então, quando você insere esses dados no último ano, fazendo essa contextualização que você diz, demonstra para a equipe avaliadora da área de que você está fazendo uma análise ao longo desse período quadrenal e que você já está indicando uma mudança para o quadrieno seguinte, ainda no quadrieno anterior em curso, então, acho que faz algum sentido a partir dessa ótica, é isso aí, é como se a gente não ficasse só na promessa e já chegasse logo com a mudança. E também não ficar aparecendo mudanças como se fosse mudando no meio do jogo, no meio do quadriênio ficarem ocorrendo mudanças. Isso também vem de uma coisa que acontecia muito antigamente e que, aos poucos, foram sendo sinalizadas e corrigidas, que era, às vezes, um grupo de pesquisadores de docentes que aparecia como permanente no ano seguinte quando acontecia, por exemplo, o credenciamento anual. Um ano, a pessoa estava como docente permanente, no outro ano era colaborador, depois voltava a ser permanente, depois ficava não sei o quê. Então, essas mudanças que aconteciam no meio do que na época era triênio eram muito mal vistas por todas as áreas, eu acho, de avaliação da CAPES. Na verdade, ainda são, André. Ainda são. Essa ainda é, André. Esse item mudou. Não, ainda é mal visto, mas, assim, foram coisas que foram sendo corrigidas e os programas se adaptando a essa visão, a essa situação e se organizando para que não aconteça mais isso. E aí, corroborando essa fala do André, essa foi uma decisão, por exemplo, a revisão de pesquisa, ela aconteceu no ano de 2019. A gente poderia ter inserido esse ano do que aconteceu. e a gente poderia ter inserido já esse ano o que ia acontecer, mas a proposta era uma inserção exatamente no fechamento de quadriênio. Entendi. Vamos seguir, então. Alguma dúvida, gente? Alguma colocação? Vocês estão tão quietos? Tá bom. Então tá, então vamos seguir. de cento, né? Eu vou só repetir algumas coisas que eu falei ontem, que eu acho também importante. Lembrando que o sistema, o sistema, o Cicupira e o SCBA e o SAC, eles estão muito ligados, né? Então, se está naquele período de calendário, implementação de bolsa, se você não consegue mexer no cadastro do CENTE, ele vai estar bloqueado. Então, não se esperem de isso acontecer, né? As pessoas que já estão mexendo há bastante tempo já estão, acho que, habituadas a esse tipo de acontecimento. Outra coisa também que eu acho importante frisar que no cadastro... Posso falar rapidinho, Vivi? Pode, pode falar. É só feitar o que você falou do bloqueio do SCBA. Eu já recebi o calendário do SCBA de 2021 e vou passar para todo mundo. Não só para quem recebe bolsa de demanda social, mas quem recebe do Proex também. Eu não sei se vocês receberam ou não. Porque no mês de fevereiro, como esse é a atual forma de alocação das bolsas, conforme divulgado para a CAPES no ano passado, ele vale de março de 2020 a fevereiro de 2021. Então, em fevereiro, o sistema vai estar fechado e vai reabrir em março. E aí, provavelmente, com uma nova regra, não sei, a gente tem até um certo receio por um ofício que foi enviado de talvez acontecer em corte de bolsa, mas a gente está na expectativa do que vai chegar. Então, já saiu. O que eu queria só salientar, aproveitando que tem aqui coordenadores e equipe de secretaria, para os programas acadêmicos, que são os programas que têm bolsa, é que, embora nos calendários, no calendário da CAPES, o sistema, o SCBA, ele fique aberto normalmente até o dia 17, 18 ou 19, somente em dezembro ele fica aberto normalmente até o dia 9 ou 10, é que a gente pede para todos os formulários e todas as solicitações referentes à bolsa cheguem para a gente até o dia 10 de cada mês, porque, como a gente já comentou aqui, o trabalho nosso não é só esse. Se todo mundo, se o calendário é dia 17, os formulários chegaram dia 17, a gente não vai ter como cadastrar, como cancelar, como mudar a conta, como suspender, reativar, não vai ter como fazer procedimento nenhum. Então, a gente precisa receber sempre até o dia 10 de cada mês todas as solicitações, seja para que seja de cancelamento, de mudança de conta, cadastramento de bolsa nova, sempre até o dia 10 e aí no mês de dezembro, como fecha no dia 9 ou 10, a gente pede que chegue até o dia 3. A gente reforça também que sigam esse calendário interno nosso para que a gente tenha condições de fazer. Aí cai na mesma situação, eventualmente alguém teve algum problema, tem alguma situação específica, faz contato conosco que ainda dá tempo, já manda a solicitação, está mandando uma solicitação, dá tempo ou não dá tempo, como é que está a situação e a gente tenta resolver da melhor forma possível, porque tem acontecido com uma certa frequência de pedidos chegarem muito já no limite do fechamento da sucupira e as pessoas se baseiam no fechamento da sucupira, não, do SCBA. Ah, mas o SCBA fica aberto até amanhã. Sim, mas se todo mundo mandar até na data limite, a gente não vai ter tempo hábil para fazer os procedimentos que são necessários. Ainda acontece a seguinte situação, às vezes, como até a gente, eu comentei ontem, não sei se você vai falar de bolsa de novo hoje, Vivi. Então, quando você falar da bolsa, eu faço outro comentário que eu ia fazer, mas eu só ia pedir... Pode falar, André, que a gente está falando de bolsa, pode prosseguir com a tua pergunta. É, porque as bolsas que não são alimentadas na sucupira automaticamente, por exemplo, as bolsas da CAPES e a do CNPq, eu sei que automaticamente quando são concedidas as bolsas, os sistemas se conversam e automaticamente aparecem na sucupira. As bolsas que não são alimentadas automaticamente, por exemplo, as bolsas Fiocruz, têm que ser informadas como bolsa declaratória. E aí, essas bolsas declaratórias, muitas vezes, a gente identifica de aluno que a gente sabe que tem bolsa, seja pela presidência ou seja pela própria unidade e que não aparece informado no sistema. E aí, além disso, por exemplo, às vezes, o aluno tem uma bolsa da presidência ou uma bolsa da unidade e aí vaga uma bolsa da CAPES e aí manda um formulário para a gente para cadastrar essa bolsa pela CAPES. Quando mandar o formulário para a gente, já tem que, na sucupira, cancelar essa bolsa referente ao mês anterior. Por quê? Se ele tiver cadastrado como uma bolsa declaratória, a gente não consegue cadastrar a bolsa pela CAPES porque acusa na CAPES que o aluno já tem uma bolsa que não pode receber uma outra bolsa. Então, obrigatoriamente, a gente tem que fazer esse cancelamento. Por que eu peço isso? Porque, quando a gente cancela, essa bolsa declaratória só fica liberada no sistema para cadastrar a bolsa da CAPES no dia seguinte. Então, se mandar fora do prazo e sem esse procedimento, vai acontecer a situação de a gente não conseguir conceder a bolsa da CAPES porque aí eu vou ter que cancelar ou solicitar que alguém cancele a bolsa no Sucupira num dia só vai estar liberado para o outro dia e se tiver na data limite vai perder o prazo. É isso que eu queria salientar e reforçar com todo mundo. Oi, Vivi. Posso dar uma palavra em relação a isso também? A Júlia falando. Pode, Júlia. Eu não sei se isso acontece no PROAP, André, mas no PROEX a data de cadastramento do aluno na Sucupira não coincide com a data final de implementação de bolsa lá no SCBA, né? Por exemplo, normalmente o SCBA ele fica aberto até dia 18, 19, esse mês agora que vai ter exceção, né? Mas se você cadastrar um aluno na Sucupira no dia 16 e querer implementar uma bolsa no SCBA você não consegue. Na Sucupira o aluno deve ser cadastrado até o dia 15 do mês. No SCBA você pode fazer a implementação até a data limite, né? Mas na Sucupira se você cadastrar no dia 16, dia 17 quando você vai fazer a implementação da bolsa no SCBA você não consegue. Pelo menos no PROEX a gente não consegue. Não sei se todos sabem disso, né? Perfeito o seu comentário, Júlia. Já passaram por isso. É a mesma situação. Perfeito o seu comentário porque é a mesma situação. se você for cancelar uma bolsa declaratória num dia e tentar cadastrar também no mesmo dia a bolsa pela CAPES não vai conseguir. A gente já aconteceu essa situação aí novamente contamos com o contato da Vivi lá com o pessoal da Sucupira e eles informaram aguardam um dia para poder liberar no sistema porque não é essa alimentação não é tão automática. De repente à noite pode ser que faça uma atualização de sistema e aí atualize em todos os sistemas mas não é uma coisa tão automática e foi ótimo o seu comentário. Obrigado, Júlia. É isso, André. Acho que de bolsa você falou foi justamente uma das coisas que eu tinha notado era essa questão do cadastro que não precisamos cadastrar a bolsa CAPES sempre que mas sim os outros tipos de bolsa então isso aí já foi se você falou problemas com o nome às vezes sabia? Desculpa só abrir um parênteses que a Sueli me respondeu só para fechar lá o assunto da alteração ela falou o seguinte que a estabilidade dentro da avaliação da área de saúde coletiva ela está muito ligada à estabilidade do corpo docente então que a alteração da linha de pesquisa claro bem planejada justificada ao longo desses anos do quadriênio ela se torna pertinente agora para ser realizada no último ano tá? Para avaliação em suma é isso mesmo Bom dia, André bom dia, Monique eu posso dar um posicionamento em relação a isso? Por favor, Daniel A gente aqui no nosso programa do PPG Vida programa aqui de Manaus a gente observou por exemplo essa questão da linha logo no início do programa acho que a gente foi contemplado em 2015 e no início que a gente estava fazendo em 2016 o relatório foi observado pela coordenação que a gente tinha três linhas de pesquisa era uma linha na área social e duas na linha que a gente chama biológica e a partir do que a gente também tem dentro do programa a gente tinha na época um pesquisador visitante sênior ele observou que a gente estava tendo muito problema nessas questões das produções intelectuais realmente a questão de aderências com as linhas então a partir de uma conversa que a gente teve com o pesquisador visitante sênior e também com algumas pessoas dentro da CAPS da área de saúde nosso programa está voltado para a saúde coletiva a gente uma estratégia da coordenadora como era início do nosso programa foi por exemplo fazer essas alterações mudança de linha mudança de alteração de linha porque era um problema que se a gente fosse deixar mais para frente isso poderia trazer uma avaliação prejudicial ao programa porque a gente não via naquele momento soluções para conseguir fazer que as duas linhas biológicas elas produzissem com a questão da aderência envoltado para a nossa área de saúde coletiva então dentro da proposta quando a gente fez do relatório da sua cúpula de 2016 a coordenação fez toda essa explicação colocou lá no relatório o motivo da gente estar mudando de três linhas para duas linhas passando uma linha social e continuando a linha social e a linha biológica na vez de duas ela passou para uma que englobasse todas as situações voltadas para a questão da linha biológica então a gente fez esse processo logo no início porque foi uma estratégia que a gente também percebeu que se deixasse para avaliação quadrional talvez trouxesse problemas dentro da avaliação do nosso programa então no início a gente fez essa estratégia a partir de uma conversa da coordenação do programa com essa participação que a gente tinha de um pesquisador visitante sênior para contornar esse problema para evitar futuramente a gente ter na avaliação quadrional uma avaliação não positiva devido a esses problemas que a gente foi detectando nesse primeiro ano do programa era isso tá perfeito seu comentário Danilo é isso mesmo se alinha de tudo que tem sido dito aqui que ótimo mesmo não tendo conversado seguimos alinhados esses comentários me deixam angustiada porque significa que eu vou ter que olhar de novo a ficha de avaliação conversar com a coordenação porque eu não queria fazer mudança de linha agora no final do quadrinho eu queria fazer no início que vai me dar um trabalho um trabalho um trabalho um trabalho fácil fazer isso agora no meio é fácil simplesmente eu vou ter que mexer em todos os projetos de pesquisa e na ENSPA a gente está nessa discussão todos os programas dessa mudança de linha de pesquisa enfim mas vamos seguir uma coisa de cada vez problemas com nome às vezes acontece a pessoa casou e aí mudou de nome e no Siga você tem um nome e no Sucupira outro nome porque o Sucupira ele está relacionado com a Receita Federal às vezes muda muita coisa e você não encontra a pessoa então é importante quem vai fazer esse contato com a Receita é o próprio aluno que geralmente é aluna no geral é aluna que pelo menos esse tempo todo eu não peguei nenhum homem que tenha mudado de nome geral é mulher ainda esse mundo machista então geralmente é a mulher que muda de nome e aí às vezes isso é só uma questão de ajuste mesmo de sinalizar para o aluno para ele entrar em contato com a Receita Federal e atualizar porque às vezes o Siga já está atualizado porque ele entregou algum documento documento de casamento enfim que mudou o nome e no Sucupira ainda não porque ainda não ou às vezes ele já mudou já solicitou ela já solicitou o CPF mudança mas essa mudança ainda não acontecia efetivamente via sistema então basta orientar o aluno a entrar em contato com a Receita eu não sei se vocês falam Sandra então sugeriria colocar no manual do aluno para o aluno não casar pelo menos não enquanto estiver fazendo a pós-graduação que aí facilita a nossa vida olha só o outro quer se meter na vida do aluno gente ou não mudar de nome né Sandra eu já tive caso de aluno homem mudar de nome e a gente tem um baita problema depois você está muito certa eu estou com Vivi é a Luciana do Icicte a gente está com o caso de uma aluna que trocou de gênero ela é Érica e agora é Nick eu tenho que trocar isso na Sucupira não tenho agora para então no Sucupira vinculado ao ao CPF dela ela ela tem que fazer esse contato com com a Receita Federal e solicitar essa mudança porque você não tem como mudar no sistema entendeu você deixa eu explicar ela já ela já entregou a documentação na secretaria com o nome novo certidão identidade CPF já teve a troca do diploma pela Marta então é feito automaticamente isso às vezes não às vezes ela já deu entrada já está com a documentação mas a Receita ainda não fez essa atualização no sistema então você ainda no Sucupira se você entrar no Sucupira e ainda tiver o nome antigo você tem que ligar para ela para que ela entre em contato com a Receita entendeu obrigada Vivi Vivi Oi deixa eu falar de novo eu já tive casos assim de alteração de nome e estava tudo certo na Receita e a Sucupira não alterou nesse caso o que eu fiz enviei para a CAPES o documento atualizado do aluno ou da aluna e especificamente para o Francisco Loiola deixou aqui a minha dica é excelente também no atendimento para essas coisas e ele sempre alterou e dava o retorno para mim é uma outra opção também enviar para ele o documento atualizado do aluno e ele faz a alteração assim tranquilo porque às vezes não atualiza não entendi eu nunca tive o meu problema os problemas que eu peguei de cadastro de aluna geralmente com a Receita então está aí a dica da Júlia é ótimo gente se quiserem o e-mail dele depois eu passo também ele é muito bom mesmo assim atende mega bem mas é bom que tenha o ofício da coordenação encaminhando essa documentação porque eles abrem processo é igual a gente tem o nosso CEI agora também tem um CEI que é do Serviço Público Federal e a CAPES também está inserida no CEI eles abrem o processo pelo menos toda requisição que eu faço para a CAPES agora é via ofício e eles informam o processo é aberto um processo justamente para tramitar essa solicitação e para que eles efetivem essa mudança na Sucupira então é eu sempre enviei tudo no corpo do e-mail André mas agora com essa questão da CEI pode ser que isso altere eu ainda não solicitei nenhum depois disso tá mas todos os que eu fiz foi direto no corpo do e-mail anexei o documento e teve a solução mas talvez seja melhor mesmo agora com isso mas depois eu posso passar o e-mail para vocês Júlia coloca aí no chat o e-mail do Loyola já que você teve uma boa experiência com ele eu vou colocar no grupo e você coloca no chat porque eu estou em uma defesa no laptop e estou aqui com vocês no celular tá e no celular é mais complicado eu pegar mas eu coloco no grupo aí você bota aí por favor para mim tá põe lá que a Vivi e a Monique estão mais chocadas aqui no treinamento eu vejo lá e põe obrigado Júlia vamos seguindo então alguma outra dúvida gente sobre essa questão alguma aprovação podemos seguir lá no cadastro de CENTE vocês podem ver que no campo orientação é possível você também colocar um pós-doc como orientador né na ENSP no geral os nossos os nossos orientadores são todos da casa né são docentes do programa mas tem a figura de co-orientador e no co-orientador é muito comum ter membro externo e às vezes esse membro externo ele é um pós-doc então não tem problema nenhum você pode vincular lá ele como co-orientador tá bom e sobre o preenchimento de fim dessa orientação quando o aluno ele se titula não precisa preencher porque o sistema quando você coloca lá o cadastro coloca o TCC dele automaticamente o sistema ele finaliza essa essa orientação no cadastro de aluno uma situação que já aconteceu acho que foi até no programa de EPI lá na ENSP né o aluno foi desligado do programa aí passou foi um novo processo seletivo e entrou de novo no programa né e aí assim como cadastrar a nossa cupira basta você ir lá no cadastro é restaurar não é buscar esse aluno no período que ele era aluno né e mudar o status dele colocar a data de matrícula e mudar o status como matriculado tem que resligatar esse cadastro antigo e fazer essa autoriação porque aí o sistema vai ler a alteração que foi feita tá bom é a única forma de cadastrar um aluno nessa situação aqui eu não sei se tem algum alguém aqui é presente que é do próprio saúde ou de algum programa por associação que se não a gente se não tiver a gente pula essa parte que é mais voltada para esses programas de associação alguém sinalizou não então vou vou passar essa parte que é sobre transferências entre entre IES né do mesmo do mesmo programa vamos lá cadastro de docente eu queria só ressaltar duas questões do cadastro de docente que a gente também falou ontem que é a questão da carga horária que sempre aparece lá em avisos eu sei que os avisos assim na verificação de erros né no geral não são importantes mas esse é um aviso importante Mônica até falou isso ontem também por conta da carga horária gente às vezes a carga horária do permanente ela tem que totalizar 40 horas em todos os programas que ele participa então assim se essa carga horária desculpa de todos os programas que ele participa como permanente isso isso falei do permanente ah é sim tá certo necessariamente ele pode ser permanente aqui pode ser colaborador em outro programa correto é isso então se tiver alguma se a carga horária tiver ultrapassando o total da carga horária tiver ultrapassando você vai ter que fazer ajuste no seu programa e o professor tem que entrar em contato com o outro programa que ele participa pra fazer esse ajuste né então por isso que é importante fazer o contato com o docente junto com a coordenação do programa que eles vão chegar com um acordo pra saber qual vai ser a carga horária desse professor no programa e nos outros programas também e aí os outros programas precisam fazer essa alteração porque enquanto essa alteração não é feita fica aparecendo ali pra você a informação tá e sobre o recém-doutor como a gente teve credenciamento agora isso é uma informação que pra mim tá muito muito recente porque nesse novo credenciamento entraram alguns recém-doutores e a minha coordenadora tava em dúvida de como cadastrar esse recém-doutor na Sucupira uma vez que a produção do recém-doutor até cinco anos ela não conta não interfere na avaliação e aí eu conversando com a Ken a gente chegou ao entendimento que esse recém-doutor ele vai estar cadastrado como colaborador e no futuro de repente durante esse quadriênio ao final do quadriênio porque como são cinco anos vai ser analisada a situação dele se ele vai passar a ser um docente permanente ou até se ele vai ser descredenciado no final do quadriênio mas essa produção dele não conta até cinco anos da participação dele no programa como recém-doutor tá sobre a questão de participante externo também teve uma colega que trouxe no recoleta uma questão do coordenador que ele via ali nos avisos na verificação de erros de muitos participantes externos então ele achava que precisava encerrar os vínculos porque estava dizendo que ele não estava vinculado a nada mas a gente sempre orienta a deixar esse cadastro de participante externo em aberto por quê? porque vai facilitar a vida da secretaria porque às vezes quando você vai cadastrar uma banca ou uma produção e você vai buscar aquela pessoa né e vamos supor que ela já participou do programa se ela já participou do programa em 2017 e ela não vai participar em 2018 você encerrou o vínculo dela lá em 2017 e agora em 2020 ele está participando de uma banca aí você tentou vincular ele na banca não consegue aí você vai lá vai fazer o cadastro dele só quando você faz o cadastro o programa diz que já existe e aí você tem que ficar procurando ano a ano para saber quando foi que aquela pessoa foi cadastrada e se for um cadastro muito antigo você não vai achar porque eu já cheguei a ter eu citei ontem um cadastro de 2006 que eu fui até 2010 e não achei e entrei em contato com a CAPS e eles localizaram para poder restaurar esse cadastro então assim a orientação é deixar em aberto por conta disso para facilitar o nosso trabalho porque isso não vai interferir em nada na avaliação não vai contar de forma negativa esse cadastro de participação externa em aberto tá sobre a questão do pós-doc é importante que os professores tenham cuidado né mas isso eu acho que eles têm da questão da produção intelectual de colocar quando esse pós-doc está participando de alguma produção de colocar como coautor né de mencionar quando você for consultar sobre a questão de equipe perguntar se tem algum pós-doc do programa na equipe do projeto se esse pós-doc não há problema nenhum desse pós-doc participar na verdade é recomendado que ele participe de disciplinas do programa participar de banca você não precisa cadastrar ele como participante externo você pode vincular ele como pós-doc participando da banca então é só ressaltar essas informações né porque hoje como a gente tem um cadastro específico de pós-doc essas informações também é importante que estejam mais claras né e mais redondinhas Vivi tem duas dúvidas aqui tá sobre a questão dos egressos ontem Vivi antes de você entrar no egressos pode falar é uma pergunta da Thaís se o docente for permanente em um programa e colaborador em outro conta apenas a carga horária de permanente e é pra totalizar 40 horas essa é uma pergunta e a professora Paula pergunta é diz que não ficou clara a questão do recém-doutor sobre a contagem da produção do recém-doutor sobre a dúvida da Thaís enfim vai contar na verdade a participação dele como permanente se ele tá 40 horas no programa como permanente e a carga horária dele como colaborador no outro não precisa seguir esse teto a orientação é pra docente permanente mesmo a outra pergunta foi o que sobre o recém-doutor é a questão do recém-doutor sobre a contagem da produção do recém-doutor então isso foi uma orientação eu não vi isso em nenhum documento da CAPES foi uma orientação da minha coordenadora porque como a gente tá agora no processo de credenciamento do programa ela fez contato com o coordenador de área falando sobre essas questões de credenciamento ela falou com ele sobre essa isso na área de saúde coletiva tá eu não sei como é que é isso para as outras áreas sobre o recém-doutor e ela foi informada que a produção do recém-doutor até cinco anos ela não conta não conta na sucupira não entra na contagem do sucupira interferir nas contas que são feitas por conta da mediana por conta de produção essa foi uma orientação que ela deu então em contato com o pessoal que é do operacional da CAPES a gente entendeu que esse recém-doutor vai ficar cadastrado como docente colaborador e não como permanente até porque ele ainda não atinge já que a produção dele não vai contar ele não atinge todos os critérios para ser um docente permanente por mais que a produção dele seja alta mas essa produção não entra na contagem do programa até cinco anos foi essa informação que ela me deu esclareci mais alguma questão podemos seguir mas por enquanto nenhuma pode seguir Thaís e professora Paula estão agradecendo regressos ontem no treinamento a professora Vanise não foi isso André não é Vanise a coordenadora acho que de par foi a Vanise que perguntou ela precisou sair agora para uma outra reunião disse que depois volta mas é bom você falar depois no áudio no vídeo quando a gente passar ela assiste e também pode ser uma dúvida dos outros colegas o cadastro de egresso eu estou falando do cadastro de egresso na plataforma sucupira é considerado egresso na plataforma de sucupira referente ao cadastro egresso até cinco anos passou esse período de cinco anos você pode cadastrar o seu egresso mas como participante externo corrigindo a minha fala o cadastro de egresso você não cadastra a sucupira já traz para você o sistema o aluno titulou o sistema já joga ele lá para egresso e o cadastro de participante externo não você cadastra só que o cadastro de egresso é contado só nesse período de cinco anos passou esse período de cinco anos você pode cadastrar os seus egressos se quiser se ele tiver como participação de coautor mas você vai cadastrar ele como participante externo o sistema faz essa conta interna dessa questão dos egressos porque eu estou falando isso tem uma portaria na verdade foi um ofício de maio de 2020 quando ele fala do depois eu vou botar deixa eu passar daqui acho que eu botei ela aqui ele fala sobre a questão das produções em destaque né egressos até cinco anos falando da produção exitoso então por conta desse módulo em destaque a trava que tinha no sucupira pra você relacionar só com uma egressa de cinco anos foi tirada porque eles estão mexendo estão melhorando o sistema pra produção em destaque eu até falei isso com a Kenya ontem porque isso te induz ao erro como é que você vai saber quando você está cadastrando uma produção ou você está cadastrando um projeto que tem milhões de egressos e aquele egresso não está dentro do período de cinco anos eu vou vincular ele não tem como eu saber essa informação eu até assim falando com o Monique a gente conversando e levei essa questão pra Kenya e a Kenya falou Vivi faz o que for possível porque eu entendo também que como o sistema ele faz esse cruzamento não vai se prejudicar também o programa se for feito dessa forma uma vez que está sem a trava que o sistema está sem a trava e aí assim ela me mandou até essas partes do tutorial né falando sobre essa situação o sistema a plataforma não bloqueia o cadastro posteriormente então assim mas que cadastrar em participante externo é desnecessário mas aí a gente está vivendo essa situação prática de você às vezes ter que vincular e você não saber como né não saber na verdade se ele está dentro do período de cinco anos ou não então assim não tem como saber mas o sistema está sem a trava por isso que ontem a Monique fez até o teste e foi possível fazer essa vinculação mas não deveria ser foi possível porque eles estão mexendo na parte de destaque e aí o sistema acaba permitindo que você faça né que você relacione esse egresso que não está dentro do período de cinco anos lá na produção essa tinha sido uma dúvida ontem também acho que da professora Paula também não sei se ficou claro para ela com essa orientação de hoje se esclareceu que eu acho que era uma dúvida da Vanise e uma dúvida da Paula também Alguém mais tem dúvida sobre esse ponto não sei se eu falei se ficou confuso se ficou claro Podemos seguir então Ela colocou sim possivelmente a trava volta depois que ajustarem o sistema certo? É Não sei Pode ser que volte Qual o comentário da Ken? Não sabemos porque na parte dos destaques tem aquela questão das produções exitosas e tem os três períodos de produções exitosas então foi uma da questão por isso que eles também tiraram a trava então assim eu não sei se essa trava volta a Ken também não soube responder eles estão mexendo o sistema enfim não sabemos vamos seguir podemos produções acadêmicas trabalho de conclusão na parte lá do contexto só para chamar atenção né tem um item que você pode selecionar e aí ele só vai trazer ali os projetos de pesquisa se o aluno participou de algum projeto de pesquisa ele vai listar então fica mais fácil vincular esse aluno a um projeto se ele estiver participando de um projeto provavelmente esse projeto é o projeto que está vinculado para a base de conclusão dele então isso facilita na hora da vinculação e para os programas que são profissionais tem uma aba oito que é a aba produção intelectual né que é interessante que se relacionam sejam relacionadas ali as produções que já estão cadastradas no Sucupira que tenham relação com esse trabalho de conclusão agora como você fazer isso não digo como tracionamento porque o tracionamento é assim você vai clicar lá buscar essa produção e vai vincular agora como saber quais as produções que tem relação com o trabalho de conclusão só consultando os alunos eu ainda não consegui porque isso eu vi isso olhando o tutorial como meu programa não é acadêmico né eu não tenho acesso ao programa profissional então era uma coisa que chamou minha atenção chamou a atenção ontem quando eu estava montando terminando de fechar a apresentação então como você vai conseguir essa informação efetivamente eu não sei é algo a você pensar mas que o sistema coloca como aparece lá e é algo que é interessante é importante porque vai fazendo também essa questão do contexto essas vinculações né tá tudo bem redondo bem amarrado bem relacionado tá bom produção intelectual é sobre a questão dos anexos né tanto de livros quanto de PTTs boletim 36 lá no Sucupira vem falando sobre isso agora você pode anexar não só mais PDF como também é preciso até colocar MP4 Word de JPEG tem várias extensões lá de arquivos que a gente pode anexar porque antes tinha um trabalhão né você recebe o arquivo ele tem que converter enfim agora não agora ele te permite que você anexe tem vários tipos que o sistema permite que você faça esse anexo esse é um boletim de novembro se eu não me engano é a ficha de livros né isso tanto para o anexo tanto para produção técnica quanto bibliográfica ficha de livros o boletim 37 e tem um ofício de novembro que eu tive conhecimento desse ofício semana passada porque tem alguns ofícios que o André não recebe né e outros que a coordenação do programa recebe diretamente e esse ofício e às vezes o coordenador acaba passando não vê ou esquece de repassar para a secretaria né enfim então esse ofício foi um ofício de 24 de novembro ofício 5 de 2020 que vem falando sobre as produções técnicas vem falando sobre a produção bibliográfica especificamente sobre livro o ofício vem dizendo que no no látis né quando você quando o professor vai cadastrar o livro ele tem a opção de colocar lá a organização e aí quando você migra essa informação para o Sucupira ele vem em livros só que tem algumas áreas que estão entendendo que organização de livro é produção técnica as áreas que entenderem dessa forma as pessoas que trabalham com o Sucupira vão precisar fazer o ajuste manual que é pegar todas essas organizações de livros e mudar para a editoria tá então as áreas que a área que tiver essa compreensão é necessário fazer essa mudança que é manual o sistema não faz isso vai ter que ser feito manualmente pegar as organizações de livro e transformar em editoria e deletar lá de organização de livros né a área de saúde coletiva a professora Cristina fez uma consulta a Cláudia Leite que é que é responsável né coordenadora da área de saúde coletiva dos mestrados profissionais que foi responsável pelo documento de GT de produções técnicas e ela informou que a área de saúde coletiva está tendendo a continuar considerando a organização de livro como uma produção bibliográfica só que eles iam ter uma reunião entre hoje e amanhã para poder estar definindo isso e logo acredito que devem soltar um documento com essa informação tá então só para vocês ficarem atentos com relação a isso esse dado eu quando a gente tiver quando o André divulgar o vídeo a gente vai estar divulgando também as apresentações e eu vou estar encaminhando esse ofício também para que ele possa estar divulgando para vocês tá que eu acho um ofício realmente importante né porque isso vai dar muito trabalho para quem tiver que fazer essas alterações é ficha de produção técnica essa foi uma pergunta que eu também fiz para o Bernardo isso gente quando eu falo na área de saúde coletiva tá coisas sempre é importante você se reportar para a sua área visitar lá a página da área saber o documento da área conversar com o coordenador como o Bernardo participou da nossa plenária eu perguntei também para ele porque acho que foi Sandro alguns colegas tinham me perguntado se a complementação de produção técnica para 2020 mudou né se ia ter que complementar tudo ou se continuava complementando as informações de destaque na área de saúde coletiva não mudou a complementação de produção técnica vai ser só para as produções consideradas em destaque né seja as quatro produções dos docentes seja as produções de egressos exitosas seja as produções do programa então vão ser só para as a complementação só para as produções em destaque o que que eu fiz nesse recoleta eu já complementei todas as minhas produções mais relevantes porque é um módulo o módulo de destaque vai substituir o módulo produções mais relevantes então eu entendo uma questão de coerência que quando o coordenador conversei isso já com o meu coordenador foi escolher as em destaque as em destaque tem que as produções mais relevantes tem que estar dentro dessas produções em destaque né porque são produções que o programa tem escolhido como como produções importantes para o programa o módulo de destaque ele vem ser um módulo mais qualitativo porque a ideia da avaliação é essa as áreas elas não conseguem às vezes dar conta de olhar todas as produções elas acabam olhando as informações geral às vezes os cálculos são mais quantitativos do que qualitativos então a ideia desse módulo de destaque é para que a avaliação seja mais qualitativa então assim vão se olhar efetivamente de forma qualitativa o que o programa inserir nesse módulo em destaque tá então assim alguma dúvida sobre esses itens que a gente falou agora alguma questão depois a gente vai continuar falando ainda desse módulo de destaque viva oi fale é nos ptts que foram complementados a gente ainda tem que colocar os anexos né sim sim os anexos ainda tem que colocar e nesse 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 tem um documento né do gt de produção técnica que ali vem de forma que ali vem de forma detalhada todos os 21 tipos de produção técnica aí você tem que visitar o documento da sua área para saber quais foram as produções técnicas que a sua área elencou como as 12 mais importantes mas sabendo que ainda dentro dessas 12 o que vai ser considerado são as em destaque né as produções em destaque você não tem que preencher todos os 12 tipos mas sim as que forem em destaque e colocar o anexo é importante que tem o anexo e lá nesse documento GT ele vem dizendo de cada produção qual o tipo de anexo que a área aconselha que seja colocado né para comprovação dessa dessa produção então os anexos ainda são extremamente importantes e olhar lá o o boletim 36 ou 37 que eu falei para ver que esses para ver qual os tipos de anexo você pode colocar lembrando que não é só PDF né tem outros tipos agora que você pode incluir foi Salmita tá sim viva então esse esse print está um pouquinho antigo né porque o documento quando saiu a previsão era foi acho que foi julho depois foi agosto foi mudando mas eu quis colocar só para a gente falar um pouquinho desse módulo em destaque né só para vocês verem mais ou menos onde vai surgir isso aqui tem no tutorial tá lá no tutorial tem essa informação inclusive no tutorial tá aquela live da da Capes né eles falaram sobre a questão das produções técnicas bibliográficas mas lembrando que aquela live é antiga então tem algumas informações ali que já não não procedem quando eles falam por exemplo do recoleta né que era para não era para você reenviar era para você mexer só nas complementações depois eles mandam um outro documento falando que você que você pode poderia modificar todas as informações da sucupira então assim aquela live tem algumas informações bem interessantes mas lembrando que a antiga tem outras que você não deve não deve considerar né mas enfim essas informações com mais detalhes você também tem lá na live e aí esse módulo de destaque ele vai ele vai ter quatro campos né de produções pela classificação separando por tipo livro artigo tese dissertação produto técnico ou tecnológico artístico é produções dos docentes até quatro anos se esse docente ele participou do programa só em dois durante dois anos a produção ele vai escolher só duas produções se ele participou todo o quadriênio são quatro produções que ele tem que ele tem que indicar né lembrando uma coisa os programas que ainda não fizeram essa consulta ou não tiveram a resposta na sua totalidade dos professores que forem fazer agora se o professor escolher alguma produção técnica de dos anos de 2017 a 2019 e essa produção não não tiver sido complementada por favor peça que o professor escolheu duas né pra não contar de forma negativa com o programa porque você imagina se vão se olhar as produções em destaque é o que vai se olhar de forma qualitativa e como é que a área vai avaliar se a área lançou uma ficha de complementação de produção técnica né e essa produção não tem os detalhamentos como é que a área vai avaliar essa produção técnica logo a avaliação vai ser ruim então se ele indicar você pede pra que ele indique ou uma produção técnica ou uma produção bibliográfica ou uma outra produção de 2020 porque aí você ainda tem como complementar e lembrando que não tem uma trava pra esse período assim o docente se ele quiser se ele participou dos quatro anos e quiser escolher quatro produções de 2020 ele pode ele tá dizendo o que que é importante pra ele o que que ele acha que é relevante de contribuição dele pro programa então assim não tem problema ele pode escolher três de 2020 uma de 2019 ou todas de 2019 ou todas de 2017 não importa isso é uma escolha do professor ele que vai estar indicando né pro programa o que que pra ele é importante as melhores do quadriênio são todos os tipos de produção assim pode ser pode ser uma tese pode ser um uma produção técnica uma produção bibliográfica e aí é importante você olhar pro documento da área pra saber qual período qual período não qual a quantidade que a área vai vai definir a área de saúde coletiva foram oito né é de cinco a dez a área de saúde coletiva foram oito a questão dos regressos é até cinco casos de regressos exitosos exitosos por período né a área de saúde coletiva definiu eu acho que os três por três casos no período acho que de oito a dez anos então assim cada área vai definir um critério pra olhar pra essas produções em destaque né por isso que é importante essa informação tá sempre afinada com o documento da área com o coordenador né porque como o Sandro felizmente felizmente falou no início Monique, André a gente reforçou é uma responsabilidade do coordenador do programa isso tem que estar muito definido ele que vai dizer né o que que o que que a gente vai alimentar qual vão ser essas produções que o programa vai ter como destaque então ele tem que estar ele que tem que ele que tem que passar essa informação pra secretaria pra quem vai estar preenchendo alguma dúvida gente ah eu não falei o período né o módulo em destaque ele vai estar funcionando a partir de primeiro de abril essa é a previsão vai ficar de primeiro de abril até o final do mês vai ficar o mês inteiro aberto né segundo a informação da Capes vai ser posterior a coleta de 2020 alguma dúvida gente sobre essa questão do módulo em destaque Vivi repete só o período pra eu colocar aqui no chat por favor que vai estar aberto é o mês todo de abril de primeiro até final de abril 30 30 é geralmente é o dia útil né eu não sei qual é o dia o último dia útil de abril mas é o mês de abril todo que vai ficar disponível é o módulo destaque né módulo destaque esse novo módulo que eles estão ainda mexendo 30 de abril mesmo Vivi cai numa sexta-feira vamos seguir alguma dúvida podemos seguir tem uma pergunta da professora Paula que é que ela acha que o número de destaque depende do tamanho do programa do número de docentes do programa é isso não sei informar professora porque na verdade esse também não sei se ela está afirmando ou se ela está perguntando acho que ela está afirmando de fato eu não sei porque essa informação não veio no documento né mas a minha coordenação me passou a informação sobre a área de saúde coletivo que foi definido lá na área então assim eu não sei dar essa informação para a senhora se tem a ver com o tamanho do programa qual e qual o cálculo né se tem de fato a relação com o programa qual o cálculo né como é que vai ser saber para saber qual a quantidade não sei informar mais alguma pergunta não não tá vou me seguir relatórios vou falar rapidamente eu acho que esse é o último é o último item né depois a gente vai entrar depois que eu fechar aqui a gente pode fazer um intervalo rapidinho porque a gente vai entrar na sucupira para poder ver a questão dos erros da proposta né das produções mais relevantes que uma das coordenadoras pediu ontem que a gente acabou não entrando não deu tempo é vamos lá então os relatórios esses são todos os tipos de relatório que a gente tem lá na sucupira ainda tem mais um que tá na outra no outro slide que é o do Qualis né fluxo de cent tá lá o quantitativo de entradas e saídas sei que depois vocês podem entrar para poder olhar melhor esses relatórios mas é só você ir lá na parte de baixo do sucupira tem relatórios aí vai olhando cada um e agora assim agora não né 2019 eles já lançaram acho que no final de 2019 vários relatórios em Excel gente que delícia uma coisa que a gente sempre pediu para eles então tem vários relatórios em Excel que podem ajudar muito a gente se a gente tiver uma cultura de manter a plataforma sucupira atualizada que nem a gente mantém o Siga né isso eu acho que é uma mudança de cultura que é extremamente importante para o programa para a nossa própria rotina porque é uma ferramenta que ajuda muito eu citei ontem que por conta do credenciamento eu fiz contato com a Marta porque tem alguns relatórios que a gente não consegue tirar do Siga né mas a Marta consegue tirar alguns relatórios mais detalhados pedindo para ela perguntando se haver a possibilidade de naquela semana mesmo ela emitir um relatório para mim nem me lembro o que era agora de informação aí ela falou que não dava que ela não ia conseguir aquela semana porque ela estava com muitas solicitações e ela falou Vivi mas isso tem na plataforma Cucupira eu falei é mas a minha plataforma Cucupira essa parte não está atualizada então assim era algo que se o meu sistema tivesse atualizado eu ia ter ali fácil entendeu de forma muito mais rápida ah lembrei foi quantitativo de orientações né porque a gente está no período de credenciamento e vai abrir chamada então para o professor poder abrir vaga no programa ele tem que respeitar o teto de oito orientações e no caso de doutorado ele tem que ter concluído duas orientações de mestrado então era para ver esses quantitativos só que o nosso Cucupira assim isso está atualizado mas não está certinho né não está redondo orientação eu tenho conseguido e mudança de orientação eu tenho conseguido manter atualizado produção o Ailton tem nos ajudado também na importação das produções né mas tem outras coisas que não então eu acho que isso é uma mudança de cultura mesmo para a gente que só tem o benefício é nosso mesmo além da questão assim do público externo das pessoas que visitarem a plataforma né na parte pública terem acesso a uma informação real uma informação que é verdadeira né porque se a pessoa acessa a informação não é verdadeira não está ali né então assim isso é um facilitador para a gente e para o público externo também é voltando aqui nos relatórios né consolidação de docentes são relatórios quantitativos que vão ter lá os totais de orientação orientação mas esse esse quantitativo você também tem de forma mais detalhada no relatório de conferência é consolidado do programa também é quantitativo é super interessante ajuda às vezes alguns cálculos porque às vezes tem algumas informações quantitativas que a coordenação quer colocar lá na proposta então aqui pode pode dar esse esporte Vivi quer que abra isso na plataforma então quando a gente eu anotei aqui que a gente tem que ver a verificação de erros a proposta do programa as produções mais relevantes na plataforma e os relatórios aí quando a gente depois do intervalo a gente abre a plataforma que eu já encerro a apresentação e aí eu acho que eu posso falar uma coisa que eu não sei se é besteira mas de repente pode ser é só porque você falou dessa coisa na consolidação docente que aparece as orientações essa coisa é porque eu sei que tem alguns programas que às vezes definem que o orientador só é definido depois às vezes no mestrado depois da qualificação alguma coisa assim então isso também dá uma interferência nessa questão da consolidação dos dados que vai aparecer por exemplo um monte de de informação de aluno que não está com orientação nenhuma né sim e como é que resolve era muito comum no nosso programa né mas agora a gente já conseguiu que logo nos primeiros meses para o doutorado é mais fácil porque no doutorado entra com o orientador agora no mestrado a gente tem insistido que os coordenadores de área encaminharem logo assim logo assim para que essa informação seja logo atualizada nem sempre a gente consegue né tem algumas áreas que mandam outras não mas tem melhorado muito não tem ficado até a qualificação sem informação de orientador no total entendeu não mas como orientação geral para todo mundo o ideal é que o quanto antes seja definida a orientação para evitar que isso principalmente nessa coisa de nesse período de fechamento de quadriênio né talvez não seja bom que feche o quadriênio sem definição das orientações não sei aí vocês mexem melhor para opinar do que eu você está super certo André ainda mais no fechamento do quadriênio né é o ideal que tudo esteja redondo então assim aluno sem orientação não tem sentido parece que o aluno está ali a deriva né enfim isso vai interferir também nos cálculos porque a portaria 81 vem falando que a maior parte das orientações disciplina né das produções tem que estar no docente permanente então isso vai interferir diretamente nos cálculos que são feitos então é importante sim que no fechamento do quadriênio esteja tudo redondo esteja uma importância então assim quando a gente voltar do intervalo eu acho que os relatórios que para mim um dos que são mais importantes é o relatório de conferência que ele mostra de forma detalhada aí a Monique vai abrir para a gente ir vendo junto dissentes bolsistas também é interessante porque você tem como ter ali um controle das informações de bolsa até para a sua conferência para você saber se está todo mundo ali se está certinho e você também tem informação dos alunos que são bolsistas em outros que não é caro CNPq ali está tudo que ótimo você falar sobre isso então depois você fala melhor porque outro dia uma pessoa me perguntou como é que ela consegue ver quais são todos os alunos bolsistas do programa dela eu tenho como ver pelo SCBA mas se tiver uma forma de ver pela sua cupira perfeito porque eu achei que tivesse que entrar aluno por aluno mas se tem no relatório uma relação disso depois se você puder falar então depois do intervalo seria ótimo eu vou anotar aqui também para a gente entrar nesse relatório dos bolsistas não esquecer e tem os dados de envio também o relatório de dados de envio que foi a última foto que o sistema não importa se você enviou para o André três vezes e ele homologou vai estar lá o que foi para a sucupira que foi para a CAPES desculpa que foi para a CAPES que vai estar lá então você tem acesso ao que você mandou e é interessante você consultar essa informação pós envio porque teve um ano que embora a gente tenha feito a atualização da proposta o que foi foi a proposta anterior o sistema disse que salvou o sistema disse que eu falo no alto ela brigou comigo gente podem falar aí que eu falo abaixo vai falando alto vai falando alto é porque chegou gente aqui a Simone Oliveira chegou e estava falando eu fui falando alto para vocês conseguirem me ouvir aí continuei falando alto para mim está ótimo é e aí o que estava lá foi a proposta do programa anterior e aí eu via terei em contato com a CAPES né e eles e eles permitiram que eu fizesse essa alteração porque foi um erro do sistema por quê? porque eu já tinha salvo também o relatório de envio eu tinha feito uma foto só que eu não sei o que aconteceu foi um bug do sistema entendeu e a gente conseguiu corrigir então essas coisinhas acontecem sistema né gente sistema mas aí também pode ter acontecido e aí é sempre bom aí de repente salientar por exemplo se uma pessoa faz um envio a gente homologa e a pessoa depois faz alguma modificação e envia de novo avisa para a gente ó depois de homologado eu enviei novamente dá uma checada lá porque também assim a gente vai fazendo mais ou menos um monitoramento o programa da Viviane fez o envio nós homologamos para nós está resolvido se ela enviar de novo pode ser que a gente não se dê conta de que foi feito um novo envio que precisa homologar novamente então sempre quando fizer esses procedimentos dá uma sinalizada para nós por favor e o último relatório é o quales da produção bibliográfica porque eu coloquei ele aqui de forma detalhada porque várias pessoas já me fizeram perguntas sobre isso os periódicos a partir de 2017 não virão com extrato marcado não virão enquanto não houver um quales do próximo quadriênio por quê? porque o quales ele é feito com base na informação que a gente manda para a CAPES agora quando terminar esse quadriênio a gente vai encaminhar teve um período que era anual que o quales mudava nada ninguém entendia e mudava mas eles já ajustaram isso o quales ele muda de acordo com a quadrienal então a quadrienal vai fechar vai ser enviado as informações para a comissão de avaliação e aí com base nessas informações que eles vão definir o próximo quales então sempre vai estar ali uma informação defasada com base no quales anterior tá? então assim por isso também que às vezes acontece quando você está cadastrando lá uma produção intelectual e aí você vai cadastrar vai procurar um ISSN e você não encontra é porque aquele quales aquele periódico ainda não tem quales ele ainda não foi visto né? e aí tem que entrar lá em solicitação e solicitar veículo para poder conseguir que ele apareça na proteção de escopera tá? e aí eu botei aqui uma fotinho do relatório que aparece lá do quales aparece o ISSN título da produção título do periódico área de concentração linha projeto quando essa informação tá relacionada né? do contexto o autor só aparece o autor principal categoria do autor principal né? e o extrato se é B1 se é A1 enfim e é isso gente eu vou botar o meu é desculpa passei né? vou botar o meu contato e o da Monique lá no envio viu? tá aqui desculpa eu vou botar o meu contato da Monique lá no chat a gente tem ontem eu esqueci de falar isso ontem tá com os novos né? o André até falou isso no início do treinamento e me lembrou a gente tem um grupo de WhatsApp que tem sido muito bom assim a intenção do grupo não é botar corrente né? bom dia boa tarde boa noite é mas é trabalho a gente tá compartilhando informações que facilitam né? ou dúvida às vezes alguém tem uma dúvida de um documento de uma portaria ou de alguma coisa e coloca lá então se você tiver interesse eu vou colocar vou botar nossos telefones aí no chat é só você mandar um WhatsApp pra mim ou pra Monique que a gente adiciona vocês lá no grupo tá? e os nossos telefones estão aí o e-mail da sucupira porque tem tem situações que a gente não tem como resolver vocês precisam fazer esse contato diretamente com a CAP solicitando alteração né? tem às vezes problemas que são específicos de erros do sistema então é isso agora a gente vai fazer o intervalinho de 10 minutos e aí a gente volta e vamos acessar a verificação de erro proposta produções mais relevantes e relatórios de conferência e relatórios de bolsas pra gente poder tá encerrando alguma dúvida sobre até aqui podemos parar pro intervalo coloquei aí no chat os nossos telefones deixa de compartilhar essa tela tá aí no chat ah, tá bom ok então tá 11h16 tá voltamos 11h16 ok beijo gente até daqui a pouco e aí e aí Obrigado.